Olá pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou a Laís, responsável pelo time de sucesso do cliente aqui na Conecta Nuvem e gostaria de estar convidando vocês para assistirem toda a nossa série. Esse vídeo faz parte de uma série onde a gente está ajudando todas as empresas a utilizarem o melhor que o G Suite e o Hangouts oferecem para que a gente consiga fazer chats e videochamadas com muito mais facilidade e com muito mais qualidade. Se você está gostando da série, se não assistiu ainda, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para continuar recebendo os próximos vídeos e se não assistiu os vídeos anteriores, volta lá na nossa playlist e dá uma olhadinha nele. Esse já é o sexto vídeo da série, então já tem bastante dicas lá para vocês e vem mais vídeo por aí, então não se esquece de ativar o sininho também, tá bom? Nesse vídeo a gente vai focar em mostrar para vocês como que vocês podem fazer os compartilhamentos de tela para que consigam mostrar de forma muito mais fácil para um cliente ou para um colega de trabalho o que vocês estão querendo dizer, né? Então vocês vão poder compartilhar a tela de vocês e ir mexendo ali na tela. Ou até mesmo pedir para que o cliente compartilhe a tela com vocês. Assim vocês vão conseguir entender melhor a dúvida deles e conseguir ajudar de uma forma muito mais rápida. Vamos à dica então. Eu já estou dentro da nossa videochamada, se você não sabe como iniciar uma videochamada e outras dúvidas que você possa ter também, dá uma olhada na nossa playlist sobre a série Chat e Meet, porque a gente traz essas dicas já nos outros vídeos que a gente já lançou. Eu vou começar para a gente agilizar dentro da chamada. Hoje o foco é mostrar para vocês como que vocês fazem para compartilhar a tela numa videochamada do Hangouts. Porém, eu também vou mostrar para vocês algumas dicas sobre as apresentações, porque tem surgido essa dúvida aí para mim. O pessoal está perguntando, Laís, como que eu faço para fazer minha apresentação numa videochamada? Então como isso envolve também o compartilhamento de tela, eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês. Combinado? Vamos começar pelo compartilhamento básico da tela. É muito fácil, vocês só precisam apertar nesse botão no canto inferior direito da tela, onde diz Apresentar Agora. A gente vai ter algumas opções de compartilhamento de tela. Então você escolhe qual que se adapta melhor ao que você quer. A gente tem a tela inteira, então vai mostrar tudo o que acontecer na sua tela. Se você sair da apresentação, vai continuar mostrando, vai mostrar tudo. Ou você tem apenas uma janela, então vai mostrar apenas, por exemplo, esse navegador. Perfeito? Se você for para a sua área de trabalho, se abrir alguma outra coisa, não vai aparecer. A gente vai aqui e vai colocar só em uma janela, que é o intuito para quando você quer fazer uma apresentação. Então a gente vai escolher qual que é a tela que a gente quer e está feito. Também aparece essa observação aqui embaixo, de se você quer interromper o compartilhamento ou ocultar essa janela. Como a gente vai começar uma apresentação, eu vou ocultar, para não ficar sempre mostrando aquilo ali. E depois, quando a gente quiser encerrar a apresentação, é só vir aqui em Você está apresentando, apertar e parar a apresentação. Combinado? Vamos então à nossa apresentação de slide. Eu separei aqui uma apresentação para vocês, mas eu quero mostrar como que a gente chega nas apresentações do G Suite, nas apresentações do Google. É muito fácil também, vocês só precisam apertar aqui nesses quadradinhos e em Apresentações, a gente vai abrir essa aba com todas as apresentações que a gente tem dentro do Drive. E se a gente quiser criar uma nova, a gente tem alguns templates aqui prontos já, ou a gente pode iniciar uma em branco. Bom, eu vou ficar com a minha apresentação, que eu já selecionei aqui para a gente fazer. E a gente pode vir em Apresentar, que ela vai tomar conta da tela inteira. E o que as pessoas lá do outro lado vão enxergar é a sua apresentação. Então você pode continuar apresentando, falando sobre o Access Control, falando dos limites por horário, dos limites de acesso por local, e tudo mais, de acordo com a sua apresentação. Apertando o Ask, você sai da apresentação, certo? E eu queria também dar uma outra dica, porque a gente às vezes envia essa apresentação para o nosso cliente. E para poder compartilhar com ele e estar sempre atualizada, tem um método que é melhor do que o PDF. Você também pode, aqui dentro, fazer o download em PDF. Mas assim, a informação vai ficar congelada. Ela não vai conseguir estar sempre se atualizando. Se a gente vier em Publicar na Web, olha que legal que funciona. A gente pode configurar algumas coisas aqui e copiar esse link. E mandar esse link para o nosso espectador, para o nosso cliente, para o nosso aluno. E acessando esse link, a pessoa vai conseguir ver a apresentação do seu slide. E o mais legal, ela é sempre atualizada. Então, por exemplo, se você é um professor, passou o conteúdo para os alunos, já tinha passado o slide antes para eles irem estudando para a aula. E durante a aula surgiram dúvidas interessantes, que seria legal colocar no material para que eles estudem para a prova depois. Você pode ir lá, atualizar a sua apresentação e, através do mesmo link que eles já tinham recebido antes, eles vão ter uma apresentação atualizada, com mais informações e eles vão poder estudar melhor para a prova. Na questão comercial das empresas, vocês conseguem adicionar mais informações a uma proposta, a uma apresentação do seu produto. Se tiver uma nova feature e você mandou há um mês atrás uma apresentação para o cliente. E agora, a sua ferramenta tem uma nova funcionalidade. Você consegue fazer com que esse cliente, ao acessar essa nova apresentação, para mostrar para o gerente dele, para o diretor ou algo assim, já esteja com essa nova funcionalidade e ele já tome conhecimento dessa novidade. Então, isso aí eu acho uma dica bem legal nas apresentações. Através do compartilhamento de tela, vocês conseguem fazer essa apresentação para as pessoas que você deseja comunicar. Então, você pode apresentar como se fosse dentro de uma sala de aula, como se fosse dentro de um auditório, dentro de uma sala de reunião e tudo mais. Tá bom? Essa foi a dica. É bem simples, é bem fácil, mas às vezes a gente não sabe que ela pode estar ali para ajudar a gente e a gente passa um tempão falando para o nosso cliente. Ah, lá no canto direito da tela, você vai clicar no botão, aí ele fala, não, não tem o botão. Cara, compartilha a tela que vai ser muito mais fácil de conseguir resolver o problema. Você vai resolver um chamado de meia hora em dois minutos. Então, vamos aí a compartilhamento de tela, as funcionalidades do Hangouts, das videochamadas, que vai ser muito bom para todo mundo. Para o cliente, para você, para a empresa, todo mundo vai ficar feliz. Tá bom? Mas, ativa o sininho aqui, se inscreve no canal. Se não viu os vídeos que já passaram, volta lá na nossa playlist e dá uma olhadinha. Tenho certeza que vale a pena. Conto com vocês. Assistam outros vídeos que estão aparecendo aqui também agora. E deixem nos comentários o que quiserem. Elogios, dicas, dúvidas, tudo. Pode ir colocando ali nos comentários. E compartilhem esse vídeo com quem possa ter interesse, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. divulgar o conhecimento é sempre muito bom. Valeu, conto com vocês. Se inscrevam no canal, hein? Tchau, tchau.